Sem desenho, nenhum artista faz arte, nenhuma pessoa faz arte. O desenho é a base do trabalho. Então a gente pega geralmente um papel em branco e a gente começa a esboçar esse pequeno peixe que de uma certa forma ele vai me dar um resultado que eu quero como trabalho musivo. Na arte a perfeição acompanha depois o resultado de trabalho. E é até interessante porque para a gente se acostumar que não há nada tão perfeito assim nesse nosso plano pelo menos porque a gente vai adquirindo a perfeição com a vida. No desenho a gente pode fortalecer uma linha que a gente tenha achado que ela ficou boa e a gente quer que ela apareça bem mais. Também eu posso salientar que essa parte desse peixe ela está chegando mais pontuda e chegando mais aqui para dentro do corpo do que de uma certa forma já estava. Também eu posso indicar outros traços informando um certo tom ou sombreamento nessa parte do peixe. Agora eu vou mostrar para vocês alguns materiais e ferramentas que eu utilizo no meu trabalho. Esses são os alicates que a gente usa para arte musiva. Nós temos dois tipos de material que eu utilizo aqui no meu ateliê que é o material cerâmico que são azulejos cerâmicos que depois de passar por uma máquina que é a riscadeira eles são fragmentados em retângulos e depois são cortados com o alicate torquês de ponta chata. Temos também a pastilha de vidro que ela já vem nessa dimensão de 2x2 e essa pastilha que se utiliza esse alicate de roldana que nesse caso eu vou efetivar um corte para vocês notarem como é que é feito. Bom, nós temos aqui eu escolhi o suporte uma placa de MDF o desenho já foi transferido para essa placa e eu fiz toda a linha de percurso que é a linha que dá a estrutura ou esqueleto do peixe. Nessa etapa depois de pronta e executada que dá toda a formação da estrutura do peixe a gente vai começar a preencher a parte interna do peixe. Eu coloco essa tecela aqui vou pegar essa que está mais tranquila e faço um risco para onde vai determinar um corte. Nessa segunda fase nós já preenchemos toda a parte interna do peixe inclusive e toda a parte do peixe foi concluída então a figura central do meu objetivo que é o peixe ele está concluído está faltando a parte externa que seria o que? O fundo do mar. Essa parte externa aqui também já depois de quase umas duas semanas trabalhadas porque é a parte que mais a gente trabalha a gente mais se dedica vamos dizer que é a parte do fundo às vezes as pessoas acham que no mosaico fazer a imagem é que é o grande problema vamos dizer assim entre aspas esse problema o fundo dá muito mais trabalho porque ele vai compor ele vai fechar toda a área do elemento central principal que nesse caso é o peixe eu escolhi quadrados dois por dois utilizando dois tons de azul o azul piscina e o azul céu preenchi tudo e mantive essa área mostrando a base o suporte que é a madeira para realmente ter as três sequências desse trabalho então o suporte que é madeira a linha de percurso que é a linha externa o conteúdo do peixe concluído e agora a parte externa que é a área onde simboliza a água agora eu vou mostrar para vocês um trabalho com uma dimensão bem maior do que esses peixes que foi ilustrado até agora levou em termos de trabalho eu acredito que uns cinco meses é uma mulher negra de costas com cabelo em fogo em chamas e correndo que praticamente seria uma libertação de algum sofrimento alguma coisa que ela tenha passado em vida no mosaico você não tem como modificar como na pintura se um pintor ele não gosta de determinado aspecto da tela ele vai lá raspa passa uma base por cima e pinta de novo aqui está feito quando estava sendo executado esse trabalho se espalhou sobre a minha mesa de trabalho muitos e muitos fragmentos então muita coisa a gente aproveita e muita coisa também explode estoura e acaba não sendo aproveitado mas ao máximo a gente acaba aproveitando quase que todas as tecelas são fragmentos desses vidros aqui neste caso eu preferi não rejuntar esse trabalho para dar um efeito mais de pintura e mosaico é uma arte que a gente vê à distância porque quanto mais longe você está dele mais resultado a gente obtém que a gente vê a gente vê Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto